Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos abrir uma caixa que chegou aqui em casa da Fashion Wands Eu estou super feliz, então vem comigo E o primeiro item é essa bolsinha, gente, é super linda, ó Você pode usar ela dos dois lados, porque de um lado são mantejolas, ó Que você pode fazer assim, ó, e ela muda de cor É super, super meiga E do outro lado é um montão de perlino Eu gostei mais desse lado E olha que meiga, gente, é super fofa Também tem essa correntinha aqui, ó E olha que legal, eu descobri Você pode também tirar isso aqui, ó E você pode ajustar o tamanho, se isso aqui é mais curto ou mais comprido Super linda, nossa, eu amei, gente, muito linda E o segundo item é, gente, esse gloss aqui, ele é super fofo Olha, eu amei E olha que legal, quando você mexe ele assim, ó As estrelinhas se mexem, então vamos abrir, né Nossa, que fofo Olha que lindo, gente Arco-íris aqui, ó Tem umas nuvenzinhas E encaixa perfeito aqui dentro dessa bolsinha aqui, que é super linda Prontinho E agora vamos para o próximo item, que são essas cartinhas aqui, gente, eu adoro Porque isso aqui é perfeito quando você vai fazer o convite de aniversário Ou você quer fazer uma festa do pijama É perfeito para você convidar suas amigas, ó Olha que legal Aí vem com essas cartinhas aqui, ó São super fofas, ó Tem duas aqui, ó E o próximo item, gente, são essas unhas aqui É unha postiça, só que é bem diferente Normalmente uma unha postiça, ela tem uma colinha atrás, né E eu vou segurar na sua unha Só que isso daqui é um adesivo para você pôr na unha Eu vou até abrir aqui, que eu estou bem curiosa Para ver como que funciona E olha que fofo São todos de cachorrinhos Ó Aí tem vários tamanhos E eu acho que quando fica muito grande Você pega uma tesourinha e você corta Para ficar do tamanho certinho dessa unha Vamos ver se tem alguma aqui para o tamanho da minha unha Vamos ver esse daqui, ó E o próximo item, gente, é esse kit aqui Para você fazer um artesanato com um lazinho super fofo Aí também vem com esse aramezinho aqui, ó Aí você pode fazer um copinho, assim Você pode decorar de vários jeitos Se chama Chill Out and Craft Que significa Ah, relaxa e já faz um artesanato Bem legal E olha que fofo esse livrinho, gente Ele vem com vários adesivos Para você decorar a sua mala de viagem É super fofinho, ó Olha que lindo, gente E com esses Olha que lindo esses daqui Nossa, eu amei esses Super fofo Com certeza eu vou decorar a minha mala Amei Para finalizar, o próximo item é um kit de bijuteria Para você fazer Fidelinha Anel Pulseirinha Super fofo, ó Super legal Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que todos vocês tenham gostado Deixem se inscrevam aqui no canal E deixem seu like Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau